Não foi a verdade no chat, não. O que vocês estão fazendo? Nada. Foi alguém. Hã, 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 hã. Ficou falado, olha que ele não dá, ele não dá, não é, ele tá fazendo, cara, ele nem fodendo se ele tá fazendo eu dar tiro, clicar no mouse e você poder fazer isso todo rápido. Mais um, mais um que ninguém entendeu no top 40, tá? Oxi. Deixa eu ver. Não tá comeceiro. A Mayara foi ali, já há 20 meses ela mexe e tenta mudar sempre alguma coisa. Tá gostoso, tá bom. Tá bom, tá bom. E aí? Vamos botar, viu? Mostrada, vai ser? Vai ficar delícia? Vai ser? Pode? Pode? Oi, mano. Você vai estragar pra todo mundo. Vai ficar com essa moçada no seu pão. Já? Espera uns 30 segundos. Ai, quase tomou um gol, Viara. Viara, o cara tá apontando a pressão. Tá botando muita pressão. Quase tomou um gol de novo. Olha. Oxê. Ficou queimar aqui. 26 pontos. Eu acho que falta alguma coisa doce. Tá muito tipo a mel, a mel salgado. Eu vou colocar ketchup, mano. O que? Eu vou comer. Vou comer. Que bom beijo, Viara. Precisa tomar uma olhada. Vai tomar uma olhada. Bota aí, pode botar. Bota aí, já tem nada. Não, estou por... Clicanto, porra. Essa é a vermelha mesmo. Ô, Jardim, tem que dar 65, só para ver, está com o tereiro. Tem que dar 65. Ah, então, está sem tereiro. É porque eu estava vendo ali, o cara está falando para ele, está com o tereiro. E aí, vocês estão curtindo tropa, da hora, né? Bota mais queijo no moinho, não, não. O queijo já está muito ali. Ela já apontou, ali já está muito, está perfeito, está perfeito. Já vai ficar, ó, muita delícia, só esperar. Só bota macarrão. Bota quanto é bom, Marcos. Pode tirar. Só te liga. Rapaz, macarrão duro. Oxê. Aperta. Aperta. Ah, tem que apertar. Botou. Vai querer colocar a orégano, ou não? Ai, meu irmão, está queimado, ai. Ela vai ter que esperar. Não queima essa porra aí. Não queima, garante. Oi? Copo. Copo? Copa já. Quer mais um ou o que? Não, vai ter mais uma porra. Tá. Vamos. Vai juntar? Eita, tem que colocar um atende, né? Hein, Mariana? Azeite, né? É bom? É, azeite. Deixa eu colocar a azeite aí, que a Mariana falou, para sua calpa. Mãe, onde você vai seguir? Tem que mexer ou é só jogar? Mede. Não, mexe o macarrão depois. Chogue. Chogue. Chama a minha. Chame. 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 Mãe, vai pegando a coisa aqui, ó. Pega, pô dentro. Pera aí. Tô com fome. Vamos comer. Olha. Deixa aí, né? Eu vou dar nota zero. Nunca comi isso aqui, não. Pode deixar. Vamos pegar esse macarrão logo. Tem que comer a dezeite, né? O que é bom aqui nos mapas? Deixa eu colocar os minutos, por exemplo. Não sei. Acho que foi cinco, não foi? Um seis. Seis e meio. Você é a primeira. Seis e meio. Se eu morrer, eu tenho que comer. Vamos ver. Seis e meio. Seis e meio. A Dan não rinde mesmo de comer. Botando queijo enralado. Gostei, ué. Foi de seis e meio. Seis e meio. Olha lá. Vamos ver. Acho que o mioche ficaria melhor, hein? E aí botou a fronteira, né, cabrido? Olha, ela tá fazendo o queijo enralado pra não sentir o gosto do molho. Caralho. A Mayara ficou vinte minutos vendo o gosto de molho. Vamos lá. Passei, essa aqui eu já não vou jogar na moral, porque eu tô comendo com a minha família, viu? Bota aqui, ó. Vamos lá. Vou estar aqui jogando por jogar. Vou experimentar. Não vou trolar, mas já tá ligado, né? Cabrido. O que que eu senti lá? Não, eu tô de bom, eu tô lá. Ai, minha corona. Jura? Tá uma. A Mayara vem a pôr, bateu a calma, perfeito. Não, essa aqui tu passou a calma, perfeito, ou tu marca o macarrão. Acho que o melhor daqui foi a Coca-Cola. Eu vou me aposentar de RL, vou virar pro player de Valorante. Tá fecha, ó. Hã? Pro player. Tá gostoso. Tô mexendo com ele. Você salvou o molho. Não tava esse sabor não, tava diferente. Ai, minha corona tá fecha. Vamos ver isso aqui. Eu nunca comi esse macarrão, não sei, feito tipo... Feito tipo esse, é o macarrão italiano. Embaixo aqui. Nunca comeu esse? Não, mas pode ser que eu só comi, mas é muito diferente. O que eu como muito macarrão é aquela que, patrão, eu não sei como é que é o nome. Espaguete. Espaguete. É, essa daí. Só como não era só. Tem aí também. Pode. Vai chegar no churabá? Esse é o talharinho. Eu tinha o molho pronto aí de peixe, se não quiser. Olha, o molho pronto. Quer mais? Por favor. Eu quero esse. A menina nunca me falou que acabou o creme de leite. Tinha. Eu posso usar no meu salário. Opa, quer ter uma mostarda? Vou pegar. Tenho. Mostarda. Não, brincando. É, eles viram eu aqui atrás. Eu quero ser pro-player de quê? De Valorantia. Vamos quitar das lives. Virar pro-player do jogo. Gastação. Não é. Você se acha, né? Eu só escutei. Opa, desenhei. Fala. Qual que é o que você desenhou, cara? Você matou muito? Não. Deu muito tiro em volta dele. Desenhou ele, mas não acertou. Por que o Boca não veio? Daí. Ah, daí. Porque ele tá no pano do outro. Tá bom? Ficou bom? Talharinho? Ficou bom. Tá bom. Tá. Ficou bom, porra. Uh-huh. Foi pelo menos gostoso. Maiara salvou Quando ela meteu o queijo Coloquei Um pouco de ketchup Não Parece Um pouquinho de mostarda Não, de mostarda não Um pouquinho de maionese Maionese? Não Pode casar, Cabrito Como é? Paga Já pode casar Ô, mãe Vai lá Se a gente cozinha vai lá Fecha-feira, viu? O que? Chefe de cozinha Maiara, o que você quer comer durante a semana? Já vão pedir É, tem que fazer cardápio Pra poder o chefe ir na brincadeira Ali sempre arroz, feijão, carne, frango, salada Muito legumes e verduras, tá? Dieta Foco Estamos no foco, então? Verduras e legumes A gente fala pra ela fazer coisas, né? Mais fitas Feche Macarrão de abobrinha Limpinho, né? Um macarrãozinho De abobrinha É bom Trufado A gente vai ter que ter Começou Mas eu fiquei sabendo Que se levar aqui por cima Ficar comendo Azeite trufado em casa Porque a pessoa enjoa de comer nos lugares, sabe? É? É, porque aí você vai pro restaurante Vai pedir o quê? É Trufado Também Não, você vai enjoar Você vai ver Nossa, eu gosto muito Ô, pra tu, Padre Mas é porque você come só fora Uma vez ou outra Não todo dia em casa Pizza, eu peço de fato Então, o tamanho é que eu não vai esfriar É muito feliz Ai E aí, tá treinando, Maco? Tá perdendo, né? Aham Oi Entra Gol Gol de quem? Por que você não virou jogador de futebol? Eu acho que eu judei Agora pronto Tá aí vendo? Aí, né? Eu tô O Boca, eu sei que ele vai ser senador Tá aí depois presidente É o futuro do Boca O Cabrito vai ser o quê? Abriu a fábrica de chocolate Não, acho que ele vai trabalhar no circo Quem? Nem levar a dar Hã? Nem preparar a estrada Bom Quando tivesse moio branco O que que tu ia fazer? Tipo de gado, frango, camarão? Como assim? Quando tu faz o macarrão Moio branco O que que você pode? Camarão, frango Ah Camarão, tudo Bacon Macarrão, bacon só? Faz a carbonara Ah, o Cabrito Pô, isso é um cara que eu sou fã de carbonara Sou fã de... Monta um espoleto O Cabrito vai ser dono do espoleto Sabe o que é espoleto? Oi, mãe Tive que montar Um shopping lá em Macarrão Outro Um decente agora, entendeu? Pra quebrar aquele lá Ai, Deus me livre Acabou Um maior que aquele, sabe? Sabe? Hum Vai no de rio das hoxas É grande? Desenqueimado Ah, vai tomar no pô Pô Vem aqui o roubalheiro Andava Tica esses gramas, velho Tá acabando quanto tempo? Viado, o cara demorou Um minuto Não, não Papo, é Quarenta segundos Pra bater o lateral Caralho Quarenta segundos Pra bater o lateral? Pô Deixa o cara, mano Vai ter no tempo dele, ué Cê é louco Aí o juiz fez assim Ele jogou dentro E o juiz fez Ó Tá bom Acabou, então Não é? Acabou Agora eu só Eu não consigo mais Verde as apostas deles, mano Mas você não ganha uma Você também é nossa Não, ainda tem outra Essa daí era loucura Já é loucura Ah E tem outro Sabe que eu vou Quando você apostar Você me avisa que ele se apostou Que eu vou contra você sempre Que eu vou ganhar Não Não, ainda tem uma Ainda tem uma Essa foi Não, não Essa foi Zebra Zebra? Zebra Você trouxe pro Brasil Ou Argentina? Ah, depende se Estão jogando contra eles Se tiver um jogo Brasil e Argentina Mas para disso Eu torço pro Brasil Brasil é o seguinte Marco piou no grupo Não, calma aí Isso aí que ele tá postando É ele mesmo que tá postando sozinho Quando ele posta no grupo Tá bom Então aí Ele mesmo que tá postando Ele tá rascando Por isso que ele tá mandando lá no grupo Tô pegando o feeling É, tô pegando o feeling Tô pegando o feeling Amanhã tem basquete Véado Amanhã nós mandamos Agora amanhã É namorantinho, né Pode passar a carro Amanhã eu passo a carro Vai botar lá no grupo Eu vou convir a tua carro Eu vou botar só 50 contra Pra ver Que tu não sei O grupo é pincas É pincas Mas toda vez Que você aposta junto comigo Me fala junto comigo Toda vez que você aposta junto comigo Caralho, eu vou contra Acabou, eu não vou Aposto mais não Não, aposta contra Você Eu foda Tá bom E eu ganhar E aí, então vai fazer o que? Vai chorar Chorar Aí eu peço desculpa Eu faço a chorar Muito bom Você vai ter que tatuar Do outro lado da luna Agora Cabrito Caralho Um cabrito Um cabritinho Não, aquela foi foda Fazer o vó pra ver Foi foda Se não o pé Já tava fudido Ô, mas a outra aposta Tá ganhando Eu acho que o Lula não ia fazer A outra tá ganhando A tatuagem Se você perde Você é louco Que ele ia fazer Você acha que ele não aguenta Ele vai muito Eu ia dormir Eu não gere Mas não deu tanto não Na bunda não tem É onde tem pouca Não tem músculo, tá ligado? É pura gordura É onde tem mais pele, sabe? É E dói Se quer que não tem gordura Não tem carne, não dói No bumbum Então na bunda do Lula Eu não ia doer Porque ele tem bundão Mas ele não ia fazer na bunda Era na bunda A aposta era na bunda? Que aposta foi essa? Ah, os dois são Amor antigo Amor antigo Estou sem fone Estou sem fone Não, o que vai estar fone Estou sem fone Você tinha quantos anos Quando ele nasceu? Quando ele nasceu? Não Vocês se conheceram? Eu uns 14 14 anos Eu tinha 12 É O apelido dele era Pentelho, né? Pentelho Seu apelido era pentelho Era tentado Sabia? Que o apelido dele era pentelho? Agora ele tá tentado Era pentelho Chato pra caramba Lua foi muito levada Só fazia merda Né, bebê? Eu fui doido Doido não Fazia artes Marciado Por que você tá rindo? Tô entendendo nada Tô rindo nada Tô rindo O chat tá falando O que o chat falou? Cá, 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 cá Aí eu tô rindo também Eu não sei por quê Gente Você precisa ser estudado Não, rapaz Eu acho que nem a nada Você vai estudar isso aí Olha o Marco Fazendo a loucura Ali no óbvio Ele tá apostando mais É isso, Marco Sabe o que eu gosto do Marco? Que ele perde E joga lá na João Bet É o superfluor Joga na minha empresa Então que você vai ganhar Ó, falta Esse time ganhar E um cara bater na bola só Eu te perdi Eu te perdi Eu vou sair no lucro Tinha uma Tinha uma Escutou o chat Se eles votarem no azul Vocês votam no laranja Se for na varela Vai no verde Tinha uma de Tinha uma áudio de cinco Que era o mais improvável De acontecer E esse aconteceu Olha que não é bom De número Não, eu deixei o marco Eu falei Independente do que for Eu entro com o cinco E toda vez que ele chegava perto Começava a dar bom Aí ele saia E dava tudo errado Eu falei Já fica aí Amanhã Qual é que ele vai jogar na embeja? Vamos montar aí Né, Hit E Bulls Bulls Vai ganhar Já um jogo Bulls Vai ganhar Mas ó É E tem um detalhe A filha Do Mar de Rosen Ela não pude Não podia ir no último jogo Mas nesse jogo Ela vai poder ir No outro jogo Ganhou ou perdeu? Aí no último jogo Eles ganharam Então ela vai nesse E eles vão perder Não, mas Ela é pé frio Não, ela é pé quente Ela é pé frio Mas eles ganharam Mudou Vai vender Não, e ela não foi Será que mudou? Ela não foi Ganharam Vai na minha Ela vai nessa Eu vou perder Olha que eu vou na sua Viu? A sorte mudou Olha que eu vou Porque tá fazendo sentido Tá? Tá fazendo sentido Sentido Você vê como que ela beija pro? Mano, como que tá? E bacon Quanto que tá pro Bulls E quanto que tá pra mim? Deixa eu ver Hoje é um novo dia Que o meu tempo Que começou Cabrinha tá procurando molho aí Ela ficou bom o molho, ó Tá querendo mais Agora vai comer bolo de rola Ele queria bolo de louro Bolo de louro com goiabada Tem goiabada Que é queijo com goiabada Queijo com goiabada Eu nunca comi Não É muito bom Isso é bom mesmo, ô tô? É Eu nunca comi isso, não Queijo com goiabada Uma camada de queijo Uma de goiabada E outra de queijo Mas será que é só? Romeu e Julieta Caralho, nunca comi isso, não Ele não gosta, não Ele já comeu Queijo com goiabada Ah, queijo Ah, aquele que tem um churrado Vermelho Sim, sim, sim Gostei, verdade Ele gosta de goiabada? Gosto Só que, tipo, um queijo gelado Ou é quente mesmo? Queijo gelado Ah, mas aí nunca comi, não A goiabada gelada Queijo gelado, não Nunca comi Goiabada gelada Você bota a camada de queijo Uma de goiabada E outra de queijo Quer que eu faça? Pra você ver? Tá Vou pra ver uma pra experimentar Pequenininho Vai deixar aí outra Levo pra você É uma canada pê, pô Cortar Bora, já foi dois Pois é pra isso que eu voltei Minha mulher chegou perto Eu comecei a jogar melhor Entendeu? Eu acho que é pra impressionar ela Abri Abri Pega a boca Pega pãozinho Que pão Pão normal? Acabou Eu não gosto não Mas sei lá Tu gosta? Óbvio Cê é louco Olha quanto mal Alguém tem curado? Meu Deus Pede licença Coiabada feita aqui Coiabada feita aqui? Aham Com a coiabada aqui Gente Cochim Aí eu fiquei curioso Essa coiabada feita pra onde? E esse queijo é feito daqui Caralho É um sanduíche Aí Parece queijo Tipo uma Tá aí Tá ligado? Tropa Ó Come Queijo com goiabada É bom com doce de leite também Queijo É bom? Bom pra caralho Gostou? Mas tipo 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 Quer mais goiabada? Bom Mas se tivesse queijo quente Melhor ainda Entendeu? Você quer queijo quente? Não Mas tá bom assim Quer botar picrona? Tá pra comer Não Tá pra comer de boa Pode colocar mais Mais goiabada Um pouquinho de goiabada Por favor Mas tá pra comer Você gostou da minha goiabada? Se tivesse queijo quente Melhor ainda Mas eu prefiro goiabada congelada O que? Se eu deixar quente E a goiabada congelada Ficou uma delícia Aí Obrigado, viu? Ó Ficou bonito em troca Ai Ficou uma delícia Quer meu filho provar goiabada? Eu fui Eu decidi Quer meu filho? João Flores? Oi Quer o queijo quente? Quer a barra? Pequeno Meio, meio, meio Meio Como é que tá o jogo? Shazam não perde Falfado Botafogo ganhando E o outro tá empatado Pô, tu apostou no Botafogo? Foi Mas deu bom Tá dando bom Tá ganhando Eu botei Botafogo E que Botafogo vai ter mais escanteios E aí? Eles têm sete E o outro time tem três E tá um a zero Com o Botafogo Esse daqui que tá um pouco complicado Ó, os caras não fazem gol Entra na rápida Ô, tá à esquerda, né? É, eu tenho Não colocou em empate? Não Hum Parece que tem Vai, vai Seis, dois, dois, três Tentas e sete Porta de mora Três escanteios E o sudo? Cadê? Tente um pouco Mas Ah, um três Junti é um gol Prova, seu queijo E sua goiabada Da fazenda Gostou? Muito Queijo com goiabada Chegou, meu? Tá? Certo? Cadê não? Sabe o que minha mãe faz às vezes? Ela pega a goiabada E bate no liquidificador com creme de leite E fica um moço de goiaba Vai Fica muito bom Céu 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 Boa, caralho É isso Minha goiabada é boa Bom? Gostou? Quer, mãe? Eu gostei Se eu tivesse com queijo Tá com dor de barriga Tá com dor de barriga? Já? Ah, não é possível Você tá tomando alguma coisa Aqui, ó Ó Ó, aí, ó Ô, Daniele Eu não Tira Tô inchado, velho Tá muito arrumado Não Tô O cabrito quando tá cheio Tô inchado É Tô inchado Tô inchado Cabrito, você tá muito não Eu não comei muito não, velho Que isso, muita coisa Você já comeu coiabada com creme de leite? Já Com no copo Amo, muito No copo, né? Bate, bate Come também, tropa Eu não sabia, não Tu come? Como? Não dá até onde? Paraíba Então eu nasci em Pernambuco Pernambuco? É Não já comeu? Tô até errada É Goiabada com creme de leite Não, com creme de leite, não Olha a panela que faz a goiabada Essa? Tá Não tem mais nada Tava na época do goiabada Ele caiu muito Aí a gente fez mais nada Amanhã é o que mais tem Porque amanhã não vai ficar milionário Amanhã não vai ficar milionário Tá indo na esquerda, Vitinho Esquerda Tô esquerda Você já é milionário Boa Entendeu, Vitinho? É assim que sai Entendeu, Vitinho? Entendi Pode ver É verdade mesmo? Eu acabei de te ouvir Cala a boca que eu brinco É verdade isso Tu já é milionário Queria você Nasceu na Sougue Você nasceu aonde? Você nasceu no hospital? No chôpital? Paulista Ué, na avenida Paulista? Você nasceu na rua? Não, boa Mas aonde você nasceu? No chôpital? Ah, chôpital É, peraí Eu achei que tava perguntando no lugar, pô Então, no lugar Paulista Caralho, o Zion provavelmente fora É verdade, né, mano? É verdade Muita escada Olha a porta contra Zion, o Zion e o Williamson fora Já esquece Não vai dar pros peliquinhos, não Butler fora? Não Nossa Que isso? Butler fora vai dar Todo mundo já sabe disso? Porque se não souber Vai ficar rico agora Olha Aham A gente tomou Vai ficar rico Clove joga aonde? Oh E a sobremesa, Cabrito? Quer bater amanhã? Muito bem rápido Ele não vai morrer Foda-se Quer bater você O que? Com a sua premessa Ou é pra bater amanhã? Vai comer não, né? Tá cheio Tá inchado Eu tô inchado Tá inchado Tá inchado Tô inchado Tu tá inchado? Ele vai jogar Qual a sua premessa Qual? Eu não sei bater nenhuma Pior que eu não sei Deixa eu ver como tá as odds aqui Chate Torte de limão? Tá grudada ali Tá grudada ali Pode comer Ó tá 1,81 pro Ritch Só que eu como Pedadinho Não, mas essa Se fizer você pode comer amanhã Que tem que ir pra geladeira Então pode ter 1,99 pros péricos O Banner não vai jogar? Já já Tá Minha minha Mano, isso aqui é muito gás Fiala Que isso, viado Muito rápido O Banner já tá fora Tá confirmado Viado Então é Bulls e Pelicans, né? É Bulls e Kings, quer dizer É Porque É, tá bom Perfeito Mas é fora da casa ou não? Não vai ficar isso mesmo É em casa E é em casa É, tá bom Pode estar Os dois times jogando em casa Não, mas calma aí Se o jogador Se o cara vai jogar Se o cara não tiver a jogar Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do cara? Deixa eu ver aqui Aquele Cadê? Shark NDP Bora da casa Bora da casa Onde? É a casa América Aqui, ó Ele tá em primeiro Mas Ele tá em primeiro, pô Não, não é assim que funciona Tu quer apostar? Não Tu quer apostar? Não, não Acredito Aqui Tô falando Não, tá, pô Calma Que isso? É perigoso, viado Isso aí é perigoso Isso daqui que é perigoso O que tu apostou? Mais escanteios do Do Botafogo Ah Mas aí Tá na frente, pô Calma Mas tá sete a cinco, viado Dois escanteios aqui Nós já vai pra merda, viado Mas tipo, em paz O que acontece? Pede Ai, fodeu Tá tranquilo Vai acabar o tempo, viado Relaxa, porra Mas fica tranquilo Ó Pega a missão Amanhã É a Miami Que é na casa dele Mas o jogador Caralho Que é podre 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 Ele tá fora, né? É perigoso Eu acho Eu apostaria Contra Miami E perigão Perigão é muito Pô, pra caralho, mano Mas o Zion Tava machucado, viado Eu vi que ele Não Eu vi que Tá bom que ele andou normal Mas o Zion O Williamson O grandão Ah, sim Ele saiu do último jogo Machucado, pô Só ele? É Tipo, os caras Tavam falando que ele andou normal Tudo, mas Esse cara aqui vai jogar ou não? Como é que é o nome dele? Esse aqui é Aaron Ele vai jogar? Acho que ele vai Se ele Vai, vai, vai Vai, vai, vai jogar É, talvez vai Ele vai jogar Ele vai jogar Ano 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 Pós The Aaron Fox Ano Pós The Aaron Fox Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro dela, tá? Eu Eu tô aqui, ó Boa enganha Meri enganha Pronto Reina tá rafada Você acha qual? Ah Você acha qual? Meri enganha E o Pois Eu acho Da boa Minha caltropa Perfeito Tem um futebol amanhã? Uma coisa? Tem muito jogo ou não? Amanhã? Futebol? Não, né? Futebol amanhã? Acho que não Deixa eu ver aqui Mano, o link do grupo do Marco O Copa Passou liga aí, ó O Copa Passou liga aí, ó Telegram do Marco Joga amanhã? Vai ser caprichado, viado 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 Eu e Cabrito Nós acertou quatro placar de jogo de reserva, viado Da Argentina O jogo de reserva da Argentina é roubado, né não? Roubado Roubado, né? Nós apostou em quatro Foi tipo seis a zero Quatro a zero Tudo Cinco a zero Caralho 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 Tem copa Tá indo pra terra, viado Outro escanteio, velho Puta que pariu Quase que Botafogo tomou um gol agora, hein? Se fizer um, fudeu Sete a seis agora de escanteios Não Sete a seis Sete a seis de escanteios Se ele fizer ali mais um, fudeu É, se fizer mais um escanteio, fudeu Caralho, o maluco deu a vida ali, tá? Aí sim, caralho Isso que eu gosto de ver Isso que é Botafogo, pô Isso que é Botafogo Cê é louco Viado Viado, sem escanteio aqui, hein? Oxe É, blaze ali no Goianense? Tem coxa, será? Tira Ah, goleiro Nossa Tá ligado? Tem copa Daí que na terra, né, viado? Amanhã? Não Amanhã, amanhã Amanhã, amanhã Depois de amanhã Depois de amanhã É jogão, tá? Jogão, tá? City, City, Chelsea Toma a hora Jogão, tá? Já que ele vai apostar Eu vou apostar a fazer chutes Chutes ao gol Eu vou apostar a fazer chutes Já que ele perdeu A porra do Jambi, ó Agora ele vai focar esse Ele vai focar Ele não quer perder não, viado É, não pode perder, né? Eu não sei se tá Eu não sei se tá pagando bem Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Vamos ver se tá pagando bem Mano, o que tá acontecendo nesse mês? Não tem muito jogo, fiado Abriu Nem podia Mas por que? Descantando, é? Não sei Vamos plantar, não plantar Vamos ver aqui, rapaziada, calminho Bola, bora, 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 bora Aí vem Aí vou colocar Bora, vem, 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 vem Ó, a tua calma vai ser assim, ó Vamos ver Deixa eu plantar Muito bom Vem, Xana, vem, Xana Nem troca Vem, vem, vem Hoje é quanto? Amanhã é cheio, tá vendo? Nossa, tira esses caras daqui, véi América Mineira tá jogando bem? América Mineira? Ah, não sei Atlético Mineira eu achei que era Não sei Não tá jogando bem, né? Tropa Piada, esse mês não tem muito jogo, não, viado Só sábado que tem muito jogo, piada GG, mais umazinha E rodou meio Ó, pra classificar Caralho, um em 30, legal, hein Não foi escanteio, não, juiz Pelo amor de Deus Fudeu Caralho, não, não vai escanteio, não foi Caralho, meu viado 7x7 me escanteio, já Agora Agora Agora, o potapadio tem que bater um, né? Agora, fudeu Céu, não vamos cavar Ó, cria Cuidado, hein Cara, e um minuto, viado Vai acabar, hein, cara Meu Deus do céu Eu não acredito Oxi Nossa, roubei Roubei, 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 sem querer, viado Roubei sem querer Vai Tá 8x6 Ué Ué Eu não entendi também Ué Eu não entendi Acho que tá errado, né, isso daí Resultado Pé Viado, papo Porredo Não vou mentir pra você É Meu amigo Viado Isso aqui não tem erro, não, viado Isso aqui, ó Pra você fazer Tu tem que fazer Isso aqui, ó Tu tem que fazer Essa é tua cal, ó É você que vai bater Essa cal Tô passando a cal pra você O que tu acha? Não tem erro, viado Não tem erro, viado 5 pontos, tem muita OTT Néi? É caralho Caralho, loucura Esse show, perfeito, não tá? Esse show daqui é algo, ó Ó As AFP, ó, ó, ó 23 Só o NPE e o futebol Gente, esses dois Eu, se eu fosse comigo, acho que eu postava só um Caralho, velho Deixa eu ver, tá dando conta Se eu vou ter Caralho Nossa, tá da hora, hein Vou mentir, não Rapaz Meu Deus O que esses caras tá fazendo, original Tem muito tempo ainda Tem muito tempo ainda, pô Só tem 4 minutos agora, né? Caralho, velho Não, mas aqui tá mostrando... Oito a seis Oito a seis Oito a seis? Pode comemorar Pode comemorar Acabou? Pode comemorar Vamos, caralho Mas ele tá com um... Não, não acabou Ele tá com um diferente Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Oito a sete Oito a sete, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano Qual o minuto que tá aí? Não tá pra saber 90 mais cinco Não tá Nossa, aqui já é oito Dois minutos atrasados aqui O cara tem que enrolar o tempo, fiado Porra Isso, enrola Enrola Catinga Catinga Vambora Como é que é? Catinga Calma Vai jogar o cassino? Eu vou Enquanto terminar a IRL Aí eu já vou bater duas horas, né? Calma que vai dar tudo cedo Pode ficar tranquilo que vai dar tudo cedo E aquele ali, a esquerda tu foi Eita porra, fodeu Tem que ganhar o da esquerda A esquerda ali tu apostou o que? Pra ganhar? Só ganhar? Só ganhar o da esquerda Tu colocou empate? Não Um e quarenta, porra Que jogo é esse? Tá passando o jogo da... 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 Botafogo contra... Contra quem? Até de Goianense Já vai acabar agora, ó Acabou Acabou? Já vai acabar agora Levar uma pintão, ó Caralho Tem minuto, já vai acabar já Vê aí, se acabou, vê aí, vê aí Vê aí, primeiro Calma, eu tô assistindo na futebol Não pode ver esse more Aí se for empatado, vai ficar puto? Claro Eu vou olhar, peraí Mas se for empatado, nem me fala, velho Viado, mais sete minutos Mais sete? Aqui Oxe, cem minutos agora Caralho, não acaba não, viado Não acaba nunca, sabe? Bomba Caralho, não acaba não, viado Que isso, velho Mano, aqui não tá, aqui Aí, aí tá muito interesse Só que aqui não acabou até agora Como assim no original? Como assim? Acaba logo Não acabou ainda É a mesma coisa Não acaba, viada Não acaba nunca Acaba, juiz ladrão Acaba com essa porra, juiz Caralho, não acaba, viado Que isso, mano Meu Deus Travou, aí foi Acabou Caralho, viado Não acaba não Calma Meu Deus Fudeu Nossa, nem fudendo, viado Gol, gol Gol Deixa eu ver Deixa eu ver Não, juro por Deus Apareceu oito, oito Porra, quer ficar de brincadeira comigo, caralho? Não, juro ver a minha vida Você quer ficar de brincadeira comigo? Com o meu parceiro? Eu falei Eu falei Ele tá muito pulgado Viado, eu tô achando que tá pulgado, viado Viado, ó De oito horas de dúvida Viado, como que não acaba o tempo? Como que não acaba o tempo? Como que não acaba o tempo? O cara tá roubando, viado Viado, só tô tomando roubo hoje, viado Viado, como que não acaba, viado? Caralho Caralho, velho Vai tomar no olho do cu, viado Meu Deus Meu Deus Viado, como é que pode, viado? Como que não acaba, viado? Viado, desisto, viado Vou dormir, viado Viado, isso aqui Eu não vou mentir Isso aqui foi muito roubo, viado Era pra ter acabado já o tempo, viado Viado, já tá manucu, porra Viado, eu só tomei roubo hoje Só roubo Só roubo Que manipulação, viado Quer dizer, é manipulação de apóstolo, viado Só pode ser, viado Não, o suíte, né, viado É manipulação de apóstolo, viado É manipulação, viado Os caras tem que investigar esses filhos da puta Tem que investigar esses filhos da puta Gabriel, se você já ganhou uma coisa, você só perde É, eu perdi pra fazer o quê? Eu fico rindo também, pô Se eu perdi, eu fico rindo pra fazer o quê? Tem hora que eu fico puto É foda Viado, mas amanhã é o dia Eu então, você? Amanhã é o dia Mas você, amanhã e o sábado, coloca dois juntos Ou tu vai separado? Bora Junto É isso? E aí? Quer bater o primeiro, sábado? Não sei, mas tem que saber Quer bater? Preguiça Então, deixa Deixa pra outro dia, então Tem que pensar, pra gente ter um mosquito, viado Amanhã? Você quer pensar? Vou ter que saber Vou ter que saber mesmo Vou pensar aqui, porque tá... Tá muito mosquito aí Vai fazer live? Aham Eu vou... Tá ficando, né Fora! Faz aqui já Ouviu? Aí? Ah, fechou, boa Tem que pegar uma câmera, né Pegar Meu amor Na minha Vinda Abateada Eu vou ter que fazer live Do castinho Tu adora, hein Vejou, trova? Tem que comprestar Aí Depois a gente vê Como é que vai ser Beleza? Só pra você saber mesmo O que eu preciso fazer Pra comprar essa hora, né Só que eu vou fazer live A outra plataforma No rosto, tá? Vou fazer live na Twitch, né? Beleza, rapaziada? Eu vou desligar essa live da Kink Aí eu vou fazer outra live da Twitch Pra fazer do castinho, né? Beleza? Será que vai ser uma bosta? Será que vai ser uma bosta, viado? Será que vai ser uma bosta, viado? Será que eu vou deixar essa live aí só pra contar a hora, viado? Tipo, eu tô conversando Pra... Eu vou ver com ele aqui, beleza Só pra contar a hora que eu preciso, mano Tá faltando muita hora, viado Eu vou deixar essa live aí aberta, mano Esse aí eu vou deixar aberto Aí eu vou ligar a live lá no rosto que é Pra fazer castinho Só pra contar a hora que eu preciso Tô meio lascado, viado É muito tempo a hora Tá Kink, né? Cadê? Bora lá Eu vou... Vou arrumar essa coisa aqui, viu, rapaziada? Segura aí rapidão, tá? Ei, ô Marco, o que tu acha, viado? Esse aqui... Eu vou deixar tipo assim Que eu tô conversando, jogando Só pra contar a hora, pá Aí aqui... Tô casando aqui Eu tenho que fazer Não vai dar ruim Entendeu? Acho melhor É, melhor uma só, né? Tá Você falou que... É... Cadê? Vou guardar essa coisa aqui Esse cara fica de novo Melhor você fazer certinho E aí, joga por isso aqui Ou se eu não gostou É Tá limpo Tá limpo Tá limpo Tá limpo Vai Vai Tá, vou guardar aqui Tá limpo Tá limpo É... Tá, 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 tá E aí Caraca, cuidado, hein! A gente vai tomar ou vai tomar? Vai tomar ou vai tomar? Aqui. Aqui. Como foi? Wow. E um pouco mais. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. 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 pra segurar bem né, mas não sei se tá merda, se fica bem sentada outra hora Calma aí, ele entrou, opa Deixa eu vir Calma aí, entrou meu Deixa eu pegar aqui rapidão Cadê? Qual é a senha? Deixa eu pegar a senha aqui rapaziada Deixa eu pegar a senha, calma Tá cheio Tá cheio A chave Oi? Aham Joga no meu valorantinho pra eu subir minha conta Vou ver filme com a gata Esses filmes com a mulher, tinha marcado filme eu já não tipo ela Chat, vou ver filme com a gata viu Nossa aproveita Mereço muito Joga aí com o inseto, não Caralho, vai ter também um Que tá construindo no quadro pra fazer só no computador Tipo com o amigo Quatro computador Vai ter o Alan House Cinco de cada lado Cinco, 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 entendeu? Caralho, aí é pica tá? Acho que caiu, a live foi Não Vai conectaram Pega esse pé não Oxe, por que isso aqui não tá indo? Entra de novo Entra de novo Peraí É... tem que apertar um pouco da 40 Aqui ó Deixa comigo Vai comigo que tô... Nossa... Cara, eu fico muito arrepia, velho Puta que pariu Isso aqui é arrepia do carai, mané Cê gosta, né? Porra! Tive que ficar mexendo no meu cab... Ah... Cê gosta, né? Eu achei que tava mexendo na mão, fiado Cê gosta, né? Cê gosta, né? Cê gosta, né? Cê gosta, né? Ah, qual vez, viada Calma aí, tropa Calma aí que tá atoretando aqui, hein, tropa Ó, tá vendo? Tá atoretando O foda que Se eu fazer a tua idora do cassino Vai dar a tua idora Da madrugada, né tropa Vai dar a meia noite Cara, tem que contar seis douras Então eu vou fazer só o cassino E depois amanhã eu jogo Pra jogar farolante Pra contar a hora da quinta, tá ligado Aí eu vou passar aqui também Pra jogar o jogo da história, né Pra bater muita hora, véi Ah não, mano A parede aqui é foda Ih, caralho A parede vai ser integrado Não, a parede não E também, véi E a vaga da conta E a vaga tá sendo a minha conta Da live Joga aquele jogo Joga aquele jogo do fogo e gelo com o mago Fogo e gelo? Que fogo e gelo? Tá Tá, vamos lá É automático Pronto Ó, o foda é que eu não vou conseguir nem ler o chat Só vou ter que ter um celular pra ver, né Vamos lá Vou colocar a tela aqui É, tela janela E cadê a câmera Pronto A tela tá perfeita Salvando na câmera Peraí Cadê? Cadê? Ahn, captura Não, não é isso aqui não Cadê? O foda aqui tá em greve, véi Tem como colocar português aqui É... Oxi, não tem português Ah tá aqui Português, brasileiro Calma aí, vai ter O que realmente acha que ele vai acordar? Se ele tá falando que é pra acordar 6 horas Tem que acordar Se ele tá mandando É pra acordar É pra todo mundo Pra fazer o quê? O que que falou lá mesmo? 6 horas da manhã Vai ter o quê? O que que vai ter mesmo? Peraí Adicionar Captura Câmera Proque Pronto Perfeito Cara, eu tô muito Nem te vendo Peraí Returação Configurações É... 19.20 Saíta 70 VBS Caralho, tô muito lindo Pra caralho Pronto Foda Aí, trova Já vou ligar E não tá saindo o som Ah, ah, ah Ah Ah, ah Peraí Áudio É... Não, peraí Não, isso aqui não Microfone Ah, ah Ah Ah, ah Isso aqui tá escutando Pra ver Ah, e aí, tá me ouvindo? Ah, 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 ah Eu acho que tá O foda que tá meio giado, velho Ah, ah Deixa eu ver aqui Calma, entrou Que isso, mano? Que teclado é esse? Oh, my Live Pronto Já liguei live aqui Deixa eu ver se a live tá boa Nem one, nem one Tá de boa live, trova Tá de boa live? Ué, o chato tá com o remote Calma aí Pronto Tá de boa live? Tá suave? Rapaziada Eu vou fechar a live aqui na Kink E tá pronta aí Na Twitch Que eu vou ter que fazer Tuas horas no cassino Vejo a rapaziada Tamo junto E é isso Você sabe onde é, né? Que é o caprido Tamo junto É isso Vou fechar aqui Live na Kink